Só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Mas já pensei Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o cacacá Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Ivan Júnior Só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Curtir a tradição Provinção File Curtir a tradição Provinção Port Shell Purvinção Cadê Quem Cap Fe Sac